Ó galera, a gente já tem aqui um embate entre o Boros, eita nossa, chegou o outro ali ó, e passou correndo, ia ser um ataque em dupla aqui ó, tá girando em volta da batalha. Eu ia falar que o Dark tá lutando contra o Boros e deixou o Boros bem machucado, mas saiu correndo. Ó, o Boros aqui ficou com 59% de vida e o Dark ficou com 55%. Eita, a gente já tá tendo aqui uma caçada. Ih, vai pegar. Nossa, pegou ali o paquizinho, já era. Vai ser devorado agora. E os piteiras ficaram loucaços aqui. Que que é isso, sério? Na moral, já começamos aqui com uma batalha épica no nosso Vale Encantado. E também já vou avisar vocês que a gente tá com um problema que eu já venho falando há muito tempo, que é este deserto aqui que tá avançando cada vez mais. Por favor, torçam aí nos comentários pra que chova, senão a gente vai perder toda essa região aqui. Talvez o pântano a gente não perca tanto, porque o pântano em si é bem úmido. A menos que fique muito tempo sem chover, aí sim a gente perde ele. É verdade. Mas por enquanto tá tranquilo, tá aguentando ali as florestas também, mas o deserto tá avançando aqui, o que é muito perigoso. E bom, temos aqui o Carnificina que tá saciando a sua sede aqui no pântano. Os três dinossauros não vieram incomodá-lo, então ele tá sozinho aqui junto com aquele... Na verdade ele só tá com piteira, né, eu acho. Vamos ver. Tá aqui, ó. E o touro tá pra cá e temos um teri que voltou. Ó o teri aqui do Dominion. Acabou retornando aqui pro pântano, que eu achei que ele não faria, mas eu acho que agora ele vai decidir tomar o território pra ele. Ou tomar de volta, né, no caso. Tá passeando ali, ó. O espino acabou vindo pra cá e tá deitadão, beleza? Ele tá mais no centro ali, né? E o teri tá mais aqui pro lado direito. E para esse episódio, antes que eu me esqueça, nós temos aí a pedidos de vocês dois Dreadnoughts. Então a gente tem agora Saurópodes no nosso... A gente já tinha, na verdade, né, mas acabou que a gente teve alguns pequenos problemas. Vocês sabem o que aconteceu. Então a gente tem mais dois agora grandões e eu espero que eles fiquem muito tempo. E aliás, eu tive uma ideia. Eu vou soltar eles agora mais pra cá, ao invés de liberá-los ali. Vocês sabem que é uma área meio perigosa, então eu vou colocar eles mais afastados dos carnívoros, já que a maioria da galera, né, tá tudo aqui no meio, bem pertinho ali, aonde eles saem. E também nós temos seis Pentaceratops, ao qual o líder se chamará de Poiso. Então vamos liberá-los também, bem longe aqui. Dessa vez bem pra perto do deserto, bem no deserto mesmo. Vamos colocar eles bem aqui juntinhos também. E aliás, ficou um sozinho aqui, né, eu acho que eu vou liberar ele aqui mesmo. Aí, ó. Esse aí vai ficar sozinho, aí se ele quiser ele desce lá pra baixo e se reúne com a galera ou não, né. Vai depender dele no caso. Vamos ver aqui, tem bastante dinossauro já, vários espalhados. Nós temos a nossa galera de Kentrossauro que tá praticamente solitária aqui, só tem um Galimimus perto que tá invadindo até o território deles. E é bem legal que a gente tem dois protegendo aqui, né. Nós temos, obviamente, o Pierce, que tá bem aqui, ó. E aquele outro clone dele. Que a propósito, né, vocês deram a ideia de colocar mesmo como clone. Mas eu acho que eu vou deixar ele de boa, assim, sem nome, galera. Coitadinho, né. Ele é um ser diferente. Ele não nasceu gêmeo do Pierce. Não tiveram a mesma mãe, no caso. Se bem que não faz sentido nenhum, né, porque são os nossos cientistas que criam esses dinossauros. Mas vocês entenderam a minha analogia. Não entendi foi nada. Então eu vou deixar sem nomezinho por enquanto. Se vocês quiserem aí, à medida que forem passando os episódios, vão comentando aí que eu vou ver se eu acho um bem legal que a gente coloca aqui pro nosso Kentrossauro. Ah, e infelizmente eu tenho uma notícia também pra vocês que a gente não tem nenhum dinossauro vindo da outra ilha por enquanto. Tomara que eles estejam bem, mas eu acho que sim. E, ó, vamos ver aqui. Temos um Stegossauro ali, o Blindado. Tá perto aqui do Boros e também do outro Giga. Que, aliás, o Boros eu acho até que já tá recuperado. Tá com 100% já. E o Dark? O Dark... Cadê ele? Tá aqui, ó. Tá com 100% também. Então não precisamos nos preocupar. Vamos liberar o outro aqui pra perto do seu companheiro. Aqui, ó. Agora sim tá começando a ficar espalhado o negócio. Maravilha. O Kentrossauro tá saindo ali, beleza. Ó, já estão se reunindo aqui. Vamos colocar o nome desse aqui que é o líder, né? De Poiso. Aí, ó. Pronto. Poiso. E bonitinho esse aqui, né? Porque ele tem todo um detalhe branco. E, aliás, ele tem a predominância preta, né? E ficou bem maneiro. Parece meio metálico até. E eu acho que a gente tem uma batalha aqui. Ih, rapaz. O outro foi capturado. Mais um pack. O Roberto. No, o Robertinho foi pego. Não durou nada. E, claro, né, galera? Infelizmente, parece que dinossauros herbívoros de pequeno porte tendem a não durar por muito tempo. E vamos ver. Tá, temos o Terek. E... O quê? O quê? O quê que o Carnificina tá fazendo aqui, velho? O cara veio... O cara veio de lá de longe e desceu aqui por nada. Do nada. Será que foi o Terek que botou ele pra correr? Mas ele tá 100%? Eu acho que ele enjoou aqui do pântano, né? E, assim, o Terek agora é o dono aqui. O líder do local. Temos aqui os dois... Eu só espero que esse Espino não ataque um dos saurópodes. Porque ele já chegou aqui perto. Então... Ó, já tá observando. Ele já tá indo em direção... Não, galera. Eu não acredito nisso. Eu não acredito. Recém chegaram. O saurópode não dura nesse vale, né? A gente viu. Se bem que eu não posso falar nada. Ainda não aconteceu, né? Mas eu espero que não aconteça. Ó, tá se aproximando. Tá indo em direção ali aos Dreadnoughts. Minoros. Ok. Vai passar perto, galera. Vai passar perto. Tô vendo já. Olha a cara do menino. Tá completamente apavorado. Tadinho. A gente colocou ele aqui pra ficar afastado dos dinos. E o Espinosauri acabou indo atrás. Será que vai atacar? Olha, o Espino... Haha, galera. O Espino ia embora e voltou. Aí tá... É, ele vai atacar. Não tem muito o que fazer. Vamos só torcer aqui pra não acontecer. Bom, o Poiso aqui tá junto com a sua galera. Ok. Tem aqui alguns que estão acompanhando ele. Outros que foram aqui pra cima. Olha só que bonitinho esses aqui. Meio verdões. Olha só a distância que esse Tere já caminhou. O cara foi por tudo aqui, velho. Na moral. O outro também, eu acho, ó. Caraca, velho. Esses caras caminham. Em vez de ficar, tipo, tudo no pântano e tal, não. Eles gostam de ficar perambulando. E eu acho que tá assustado aqui, ó. Ah, não. Tá com falta de fibra. E o Espino acho que vai voltar pro pântano. Se cuida aí, Tere. O Tere já tá saindo ali, ó. Na verdade, ele tá deitado aqui. Tá descansando. Eu tenho certeza que vai ter um abate aqui. Talvez o Espino abata o Tere. Ou o Tere abata o Espino, né. Não sei. Mas vai ter uma batalha, pelo menos. Um dos dois vai cair. E pelo que parece, tá bem machu... Ué. Ah, não. É da... Ah. Eu achei que ele tava machucado, mas não. Tá com 100% aqui, ó. Tá tomando água. Ok. Vamos perambular aqui. Temos o Carnotauro. Temos aqui o Light. Que tá tomando água no centro. Temos aqui os 2 Gigas, que estão de boa. Agora parece que deu uma acalmada, pelo menos. Tava cheio de batalha no começo. E agora parece que tá tudo tranquilo. Hashtag graças a Deus. Ó, tá dormindo aqui o Piteira. Esse Piteira aqui dormiu tanto tempo que ele tá com musgo já. Deu tanto tempo que ele ficou parado aqui. Ó o blindado ali. Tá de líder? Tá de líder ainda, claro, né. Óbvio. O cara aqui não tem medo de nada. Coloca moral em todo mundo. Temos o Touro aqui que ainda tá solitário. Tá de boa aqui sentadão. Eu acho que a gente poderia até, de repente, colocar um Carnotauro pra ele aqui. Eu vi que algumas pessoas comentaram no episódio anterior pra gente colocar mais um Carnotauro. Como se um Carnotauro já não fizesse muito problema pra gente, né. Mas, tudo bem. Se vocês querem, dá pra gente colocar um ali pra acompanhar o Touro, pelo menos. Ó que bonito esse lugar aqui. Maneiro, galera. Maneiro, né. Tá ali, ó. Só esperando o peixinho passar. É triste porque não tem peixe aqui no lago. Infelizmente, eles só ficam no alimentador aqui, né. Seria bacana a gente ver uns peixinhos nadando aqui. Quando vê, se chover, pode ser que a gente tenha aí um lago gigante. E aí, traga, né, os répteis marinhos pra cá. Mas, bom, galera. A gente vai ficando por aqui, então. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. Felizmente, a gente não teve aqui, né, o ataque do Spinosauro. Graças. Mas, ainda bem, eu acho que foi aí vocês rezando bastante que fez com que o Spino não atacasse. Porque, sério, ele foi, voltou, tenteou ali uma caçada e, no final, não atacou. Muito bom, né. Mas, valeu a todos, comentem aí os próximos dinossauros que vocês querem ver. E também comentem aí quais dinossauros a gente pode trazer ainda do outro safari para cá. Muito obrigado. Até mais e tchau. Fui. Lembrando aí que a gente tem a loja e também o Seja Membro, que tá tudo aí na descrição e no tópico fixo. Valeu. Tchau. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto